...nós que possamos fazer discípulos, para que eu e você possamos ir e fazer discípulos no nome de Jesus e nós fazemos discípulos do Senhor Jesus exatamente partilhando sobre esse pão da vida partilhando sobre a palavra de Jesus, eu queria que você desse esse cartão aí comigo no nome de Jesus eu queria que todos nós pudéssemos ler junto, desde lá de cima, do Jesus o pão da vida eu queria que todos nós pudéssemos ler juntos, amém? um, dois, três Jesus o pão da vida, eu sou o pão da vida por mais que Jesus possa mudar muitas vezes, não é somente calma em nós, calma em nós os que lêem a referência bíblica estão corretos vamos de novo um, dois, três Jesus é o pão da vida, eu sou o pão da vida amém, amém amém como eu diria o sentido do Natal e a gente compartilha tantas coisas inclusive panetóricas eu queria que você compartilhasse desse pão com alguém com alguém que não conhece efetivamente a palavra de Deus então eu quero te convidar para você que você possa levar esse embrulho, esse pacote esse pão, enfim e que você possa levar essa lembrança para alguém para alguém que ainda não serve ao Senhor para alguém que ainda não testemunha de Jesus e eu queria que você testemunhasse sobre essa pessoa, que o verdadeiro sentido do Natal é a vida de Jesus que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus como pão da vida que o verdadeiro sentido do Natal é a vida de Jesus nascendo em blanco e eu queria que você levasse esse pão e você partilhasse com alguém sobre esse testemunho em Cristo Jesus amém?